O governo de Rússia e o Conselho-Ministro, segunda-feira, aprova a resolução com a Bacerca Sanitária para o município do Arnés Sambobonaro, no Cova Lima, relaciona a removimentação ilegal na Bemacás e na linha fronteira. Também, a Malu, a turma acompanha a declaração do Ministro-Presidente e do Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães e o Segmento 7 Minutos Badalajulu. O governo de Rússia e o Conselho-Ministro, a aprovação da imposição de cerca sanitária do município do Arnés Sambobonaro, no município do Cova Lima. O governo de Rússia e o Conselho-Ministro, a aprovação do governo de Rússia e o Conselho-Ministro, para o município do Arnés Sambobonaro, no município do Cova Lima. Então, o governo de Rússia e o Conselho-Ministro, a aprovação da município do Arnés Sambobonaro, para o município do Ro Arnés Sambobonaro, no município do Feito Manoaro, no município do Ángel pola e no município do Marcos Badalajulu. Então, já foi a publicação em Danei, um dia depois, o movimento é amanhã, o movimento é o município de Rua, que é o barrotum. O movimento é o transporte de Rua, a viagem de Rua, que é o município de Rua, que é o barrotum. Mas o município de Rua refere ao Maru Nocovalima a Arumai Dilemos, você não está pronto, você não está pronto. Então, o município da Rua康bre, que é o município de Rua, que é o município de Rua do Nokovalima, que é o município de Rua, que é o município de Rua, que é o município de Rua, E o movimento é uma passageira, viagem para a mãe, normal, é a lei, é a lei entre o município. Entre o município Cersélico e o município Iruané, Bolsonaro e Covalima, não fosse Bolsonaro e Covalima para o município Cersélico. Nesse ano é o termo, a resolução é se tomar efeito, alorrer o aparato público agora, a queda, também feito aban, não se termina, e há horas, o Luanulo recebido, minuto, Lima, Luanulo recebe, o Luanulo, foi em março de 2021. Não fosse agora, torre, não vá, mas bem, idane, tem idane, também, cerca sanitária, só se bem, implementa o anjira e o estado de emergência. A idane, ninguém, data, tempo, caduca, depende do estado de emergência. Mas, vemos, depende da situação real, e a nevada. Se mora, aumenta a luta, isso é a opção, a não ser de continuar. mas, se, também, a comunidade, será, e, ele vai, cumprir, não, o nome, mora, a ira, não, infeção, infeção comunitária, a ira, e, também, muda, fila, fale, pode, halomão, fale, medida, será. Também, é, o sudalidade, tanto, e, tem a população, será, e, município, rua, município, gogonar, no município, covalima, a tubele, cuida malu, aumatamba malu, a tu, forranuimba malu, para a tubele, evita, isso, mora, jitane, na tu, coopera, o autoridade, será, para, rodinu, né, e, tebele, tebele, evita, para que moras, covid-19, se, ele, tem a mãe, barra, cliutã, liu, fuzidala, legal, evita, la vela, controla, o se, parte, sorin, essa fronteira, no tal, nhe risco, moris, em, selo, nian, em, hirac, familiares, malu, hirac, neve, ita, domi, no, ite, nem moris, rasek, que, ne, dia, va, ithoto, dia, va, bogonaro, dia, va, covalima, dia, va, timor-leste, no, dia, va, em, hotu, va, domi, domi, tam, idem, ma, kakau, no, ei, ete, apel, ali, datan, usu, vai, tenia, comunidade, sira, antu, vele, colabora, hodidiak, tam, bai, iudu, serga sanitaria, ne, depende, ita, colabora, se, te, colabora, diak, los, nho, tralais, se, te, colabora, la, implementa, medidia, sirakne, tan, ni, prolonga, e, se, akara, katu, kodinu, ita, bele, recupera, la, jitinia, moris, medidia, sira, ne, bele, hetan, fin, ita, pesiza, kolabora, hodidiak, ne, begirak, ne, edet, maka, sundurua, ne, me, kakato, ba, te, bot, sira, sa, idem, goberno, halo, halo, esforzo, parake, moris, ne, ne, lakata, hodini, ne, n, ne, wajira, moris, ne, an, ris, komem, sa, n, 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 para o mundo. Se cada atividade comerciante atua normaliza o que é falha, ele tem que sacrificar o seu valor, cumprir o seu valor, o melhor dia a dia, o melhor dia a dia em casa, e o melhor dia a dia de mora, o melhor dia. O melhor dia é a situação normal, e também a vida comercial, a vida negociadora. A melhor dia, infelizmente, a situação normal.